Vídeo do Gullo, do Gullo, hein? E aí, pessoal, tudo bem? O jogo que deleta arquivos do seu computador. Tudo bem, então. Hoje a gente vai comentar uma maluquice, ou talvez uma absurdidade, tá? Vamos lá. A gente vai testar um dos jogos mais perigosos pra você jogar no seu computador, cara. Um jogo que basicamente ele corrói o seu computador a cada segundo que você joga. E a gente, aqui mesmo nesse vídeo, vamos ver o quanto meu computador vai aguentar. Uma hora, dez minutos, dez segundos, eu não faço ideia. Não é porque eu tô usando uma máquina virtual. Mas... Ele vai comer meu computador e vai acabar o vídeo. Não vai ter vídeo. Ah, então é por isso que a gente vai testar aqui hoje, tá? Ok, é verdade que tem vários jogos que mexem com o seu computador. Cara, eu acho muito legal esse tipo de jogo. Um jogo bem famoso que, inclusive, eu tenho um vídeo feito aqui. É um jogo chamado OneShot. Por exemplo, em uma certa parte do jogo, ele muda o wallpaper do seu computador, que é necessário pra você terminar um puzzle. E até em uma certa parte, você tem que deletar arquivos. Enfim, é bem interessante. Tem um jogo antigo também, chamado I'm Scared, que, enfim, também tem quantas de arquivo e tal. E eu nunca joguei, então eu não vou falar sobre. Não é porque eu tenho medo de jogar. E hoje tem um jogo aqui que mexe no seu computador, mas de uma forma meio com, né, com dano irreversível. e ele se chama Luz Luz. Não sei se deu pra perceber no nome, mas é uma perda-perda, né? Os dois lados perdem. Eu descobri esse jogo quando eu vi um vídeo no canal do Vinesoss, que é um canal de vídeo. Não tô, não sei. E ele jogou uma versão modificada no jogo chamado Doom, que você, resumidamente, tem que andar com uma arma. Eu nunca joguei Doom também, não. Eu nunca joguei Doom também, não. Mas a parada é que a cada bicho que você mata, ele deleta um arquivo do seu computador. Essa é a graça, tá ligado? A graça é você terminar o jogo e o seu PC tá vivo ainda. Ele deleta qualquer arquivo aleatório do seu PC. Pode ser uma imagenzinha de um cachorrinho foda, ou pode ser alguma coisa da pasta que é crucial pro seu PC funcionar. Essa é isso que é doido, mano. E aí que eu achei um jogo parecido, que é Luz Luz, que é basicamente um videogame que você conhece no real. Um jogo de nave de alienígena. E cada alien é um arquivo aleatório do seu computador. E se você matar o alien, esse arquivo sobe pra sempre. Ah, claro, se a sua nave for destruída, o jogo em si é deletado. Bom, pra isso, obviamente, eu não vou fazer o meu PC em si. Claramente, né? Claramente. É porque poderia atrapalhar a gravação, com certeza, né, mano? Vai que ele deleta alguma coisa importante da gravação, enfim, pode dar ruim. Eu posso perder o vídeo, então eu prefiro fazer uma máquina virtual, que é tipo um Windows virtual dentro do seu computador. É mais uma camada de Windows no seu Windows. É interessante. E bom, aqui temos um Windows. e... Nossa, eu sinto falta de arquivos. Eu... Eu me sinto só. Eu tô só. Eu preciso de mais alguma coisa. Bom, então vamos acessar a interna. Eu não entendi essa introdução. Não, tipo assim, o que a gente vai fazer aqui é que a gente tem que povoar esse Windows. Basicamente isso. Povoar? A gente tem que baixar coisa, o que você quiser. Qualquer coisa, sei lá. Qualquer coisa. É, pega uma... Não sei. Quer começar com uma imagem de fundo, pode ser? Coloca um gatinho muito fofo. Gatinho muito fofo. Qual gatinho? Não, mas vai ali em cima. Eu tava dizendo gatinho gorda. Eu gosto de gatinho gorda. Ali, ó. Ali, gato obeso. Gato obeso. Não é meio preocupante. Eu gostei desse aí. Nossa, olha o tamanho desse aí, cara. Não vai nem caber na tela. Gato obeso contra JPG. Nossa. Eu gostei. Dá pra contar os pixels, cara. Mais alguma coisa, tipo assim, de arquijogo. Não sei. Baixe o famoso... Jogo grátis online? Legal? É... Baixar? Baixar aqui, baixar aqui. Melhores baixar jogo para nem... Seu aberto não. Golato com torrento. Eu tô livre lá aqui, Golato. Mentira essa frase. Sonic, Sonic e Minecraft, mano. Sonic the Red Dog e Minecraft, vai ser esse, mano. Olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. Um mega. Para baixar um mega. Tá ao longo de segurar, com certeza. Deve ser bom. Baixe aqui. Sonic the... Sonic the XZ, mano. É aquele pipaço aqui que a gente tava achando. Não. Tá, vamos achar agora o... Como é que é? Sonic the Red Dog e Minecraft. E se eu descarregar? É o Sonic the Red Dog no seu computador. E o modo de coisa. Aí, ó, já começou. Aí, ó, já, aceita, aceita. Já começou, já começou. Eu tô clicando, não vai. Não sei. Mano do céu. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Começou bem, pô. Nossa! Tá brindo muito tempo. Caralho, caralho, caralho. Começou de um ponta XZ do nada. Ô, eu vou mostrar outra coisa, vai. Meu Deus. Nem há. Começou a travar o PC já. É, pack de gifs. Meu Deus. Fodas. Gifs de putaria do nada? Que isso? Meu Deus. Várias vezes. Nossa. Só a carinha dele. Ah, eu vou baixar grátis, né? De graça, mano. Gostou a IPX? Ô, mas se o Sonic não funcionar, por que que esse funcionaria? Ô, esse aqui não baixa, mano. Desisto. Tô muito tempo aqui, é isso. Chega. Ih, mano. Ih, mano. O que que tá acontecendo? Oxi. Ah, cara. Não sei nem o que é isso. Ah, mano. Mano, o que que... Ah, mano. Tá baixando alguma coisa. Parece que você tá baixando o Google. A instalação foi completa antes de ser cancelada. Como assim? Eu cancelei e fui instalado mesmo assim. Oxi. Ele ainda sabe que eu tentei cancelar, porque ele falou que a instalação foi completa antes de ser cancelada. Aí é foda. Não tem nenhum sentido isso. Não tem mesmo, não. Meu Deus do céu. O Brave. Ó, o Brave é bom. Inclusive, eu tô usando ele aqui pra gravar o React, mano. Eu uso o Brave. Ele é muito leve e é suave. E foi uma das piores escolhas que eu já tive nesse vídeo. Logo, logo você vai ver por quê. Mas, enfim. Bora abrir o jogo, né? Cuidado. Você está prestes a rodar esse jogo no modo destrutivo. Nós não temos a responsabilidade de nenhum dano feito por esse jogo. Você está sozinho se você deseja continuar. Aperte qualquer tecla pra continuar. Nossa, isso aqui dá um medo, hein? Vamos lá. Aperta, aperta. Então, à direita, tem basicamente uma janelinha que mostra os arquivos que são sendo deletados, tá? E à esquerda é o jogo em si. Cuidado. Jogar Lose e Lose vai provavelmente resultar nos arquivos do seu Rádio de Lose sendo sendo deletados. Ah, Martem. Avisos. Mataram Lose e Lose e deletam seus arquivos. E eu não tenho responsabilidade nenhuma pelos dados que você perdeu. Você foi avisado. Aperte qualquer tecla pra continuar. Beleza. Aqui na direita, cada inimigo que aparece, ele fala qual que é o arquivo. A gente vem aqui, deleta o arquivo e ele é deletado. Eu coloquei muito arquivo, tipo, no desktop, só que eu percebo que ele não tá vendo o desktop. Pelo que eu tô vendo, ele tá deletando muita coisa do Google Chrome, cara. A gente pode tentar abrir o Google Chrome pra ver o que acontece, mano. Bom, eu já tô há quase uns 5 minutinhos aqui, só deletando coisas do Google Chrome. E eu vou tentar, tipo, agora abrir e ver se funciona, né? Bom, até agora tá normal. Beleza. Ok, mano. Qual foi o meu erro? Cada alienzinho desse é um arquivo. E eu basicamente subestimei quantos arquivos tem o computador. Tem um monte, mano. Deve ter mais de um milhão de arquivos, provavelmente. E eu ainda tive a maravilhosa ideia de instalar mais arquivos. Ou seja, vai demorar muito. Vai demorar muito, Oni. Então, tipo assim... Bom, aí olha só que bosta, cara. O VPN! Eu instalei um pouco de coisa e agora eu tenho que deletar as coisas que eu instalei, porque senão o aplicativo não vai conseguir fazer nada de tanta coisa que tem no PC. Meu Deus, mano. Só no desktop já tinha 50 fotos de gato, mano. E eu instalei um programa que já vinha outro programa junto, que vinha outro programa junto. Ai, caralho. É, eu ferrei. Eu ferrei. Eu ferrei o vídeo. Acabou o vídeo. É isso. Bom, eu tô deletando coisa agora do Windows Explorer, mano. Então, tipo, tem muita chance do PC quebrar nesse momento. Qualquer momento, na real, né? Morreu. Parou? O que aconteceu? Mano, eu acabei de ver que eu deletei o Skype.exe ali no cantinho. Acabei de ver, mano. Acabou o Skype, mano. Já era o Skype. Tá, eu acho que eu deletei alguma coisa crucial pro jogo funcionar direito, porque tá muito travado. Bom, o PC travou muito. E agora fudeu. Eu tive que reiniciar a gravação e a... A foto de perfil... O gatinho obeso sumiu. Morreu. Então, não tem mano gatinho obeso. Não vai mais com a gente aqui. É uma pena. Isso aí é um... Ah, não. A gente desinstalou o Skype que eu tive que... Cadê? Oxi. O que que aconteceu aqui na hora que eu... Oh, alguém viu isso aqui? Alguém pegou isso aqui? Você que funciona ainda? Tá, isso aqui tá funcionando. Tá de boa. Putz, na real eu não tô conseguindo digitar, mano. Ah, não. Não tem como digitar. Tá bom o jogo. Eu tentei abrir os documentos aqui e não funciona. Eu não consigo abrir meus documentos no computador. Bom, eu não consegui fazer tipo o Windows em si parar de totalmente funcionar, né? Mas eu acho que causou um... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Nunca foi explicado. Nunca se deu a entender que você tinha que matar os outros. O jogador era pra ser um agressor? Ou era apenas pra ser um observador navegando por um... Ah, bom. Tá virando um filósofo do nada. Espaço perigoso. A gente tava em uma guerra. Criado pelos dois lados, mas que ninguém queria lutar. O lado do jogador entrou em conflito com o lado dos alienígenas. E não importa quem ganhou no final. Os dois sempre saem perdendo. Os alienígenas perderam suas naves. E o jogador perdeu seus arquivos. A guerra realmente é a resposta? E é aqui que também entra outra pergunta. A que ponto os arquivos digitais passaram a ser mais importantes que posses físicas? Que objetos reais valem menos que meros arquivos? Zeros seguidos de uns seguidos de zero infinitamente. E mesmo se for importante, como que a gente confia em algo tão importante pra gente deixar de algum lugar tão inseguro como esse. Que até um jogo aleatório pode apagar uma recordação de 10 anos atrás. Mas e daí, mano? Quem liga Gol para de ser chato, mano? Esse aqui foi só um experimento que eu queria fazer aqui no canal. Foi interessante fazer isso aqui. Não é bem um jogo. É mais um projeto de arte, né? Como o próprio site diz. Que funciona como uma metáfora de guerra, tá? Então, esse vídeo teve um ensinamento escondido por trás aí pra vocês. Eu enfiei a força e ensinamento pra vocês. Bem feito, né? Agora vocês aprenderam coisa nova contra a vontade de vocês. Ninguém mudou ver esse vídeo. Ah, não queria aprender, não. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Ah, eu aprendi alguma coisa, eu não queria. Mas acabou. Ah, eu aprendi alguma coisa.